Boa noite. Vou liste aqui. Eu vou falar de conhecer Tá no trânsito Aqui Mostra o que eu faço Trânsito, trânsito, trânsito Aqui Aqui meninas, meu celular Meu marido consertou pra mim Agora ele está perfeito Ele consertou tudo Ele colou Ele tirou essa parte de cima Aqui E colocou a outra Então ficou perfeito É porque não dá pra me mostrar Mas ele está perfeito Do jeito que estava E eu procurando Essa gatinha Olha onde é que ela está Dentro do lugar da roupa Fazendo bagunça, né? Pode isso? Pode? Hã? Como brigo com uma coisinha dessa? Não dá pra brigar, né mãe? Né? É Não dá pra brigar com essa menina, não? Não dá pra brigar com essa menina 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto